Bom pessoal, hoje a gente vai conversar, bater um papo muito legal com uma amiga minha, amiga de longas datas, que virou uma representante do Estado da Paraíba no Brasil. Ela hoje assume a Federação Paraibana do Futebol, é conselheira federal da OAB, Michele Ramalho está com a gente hoje, para a gente bater um bom papo, conversar muita coisa. Descobrimos algumas curiosidades de Michele aí pelo mundo afora, pelo país afora, para enfrentar toda essa luta, tanto do futebol, quanto também da OAB. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Tovar. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo gostoso com você. Estou muito feliz agora nesse TovarCast, que vai acrescentar demais à sociedade paraibana as informações vindas por você. Isso. Você, como uma mulher influente da nossa sociedade, que termina... A Paraíba gosta muito de futebol, né? Você entra num cenário, justamente durante esse período, os times todos procurando um futebol mais sério, e você entra para representar muito bem. Mas fala um pouco aí para todo mundo, quem é a Michele Ramalho? Como chegou? Por quê? Onde? Explica um pouco para todo mundo. Olha, na verdade, todo mundo pergunta essa sua pergunta, e a curiosidade de como eu caí na Federação Paraibana, mas a minha formação tem tudo a ver e me colocou nesse lugar. Porque, na verdade, eu sou formada em administração de empresas em direito, que somam justamente para estar ocupando esse cargo de hoje. Então, eu iniciei minha carreira, antes de mais nada, comprando empresas, vendendo empresas, trabalhando em gestão. Em gestão... A gestão da Federação é nada mais é do que uma gestão como qualquer outra, seja de uma empresa, seja de uma associação. A gente lida com pessoas, a gente lida com marketing, a gente lida com o financeiro. Então, a gestão da Federação nada mais é do que isso. Mas eu iniciei, muita gente também pergunta se eu sou jogadora de futebol, se eu gosto de jogar bola. Não, não sou jogadora, nunca joguei de futebol, na verdade, mas, como eu falei antes, eu gosto de gestão. E o que me colocou no futebol, o que possibilitou foi justamente também a carreira de direito. Direito por quê? Porque eu iniciei sendo advogada de alguns times de futebol aqui na Paraíba. Logo em seguida, a CBF me contratou. Eu fui advogada da CBF e, em seguida, surgiu uma oportunidade pela primeira vez a Paraíba conseguiu emplacar uma mulher no STJD e, graças a Deus, eu fui escolhida. E do STJD, depois houve toda aquela confusão, toda aquela operação cartola. Foi onde eu toquei meu coração e vi que estava realmente na hora da gente tomar as rédeas do futebol da Paraíba, não apenas em um cargo representativo do STJD, mas sim botando a mão na massa e tentando realmente melhorar e fazer uma nova história no futebol. E você entra no meio daquele caos. Isso. De repercussão nacional, péssimo momento para o futebol da Paraíba. Entra o Michel Ramalho, dá mais transparência e mais publicidade à FPF. Era uma coisa meio que obscura ali, ninguém sabia muito o que acontecia. E Michel deu, além de transparência à federação, mais publicidade. Começa também a levar a federação para o cenário nacional. E é bacana para a gente, para os paraibanos, assistir na televisão lá. Está lá a Michel representando o Brasil com a seleção feminina de futebol brasileira. Eu não me lembro onde era o campeonato na Europa. Foi na França. Eu me lembro muito bem. Isso, e você estava lá representando, saiu daqui da federação e galgando espaço até a CBF também. Que é, nós somos um país de futebol, então a gente acompanha todo, não só os campeonatos que o Brasil durante as Copas do Mundo venceu, mas também a gente acompanha todos os imbrógonos que já aconteceram com a CBF pela grandiosidade da instituição. E Michel chega lá. É, antes de mais nada eu agradeço a todos os clubes paraibanos que acreditaram em mim. E também agradeço demais também a CBF por toda a força que eles deram aqui à Federação Paraibana. Então, sem eles realmente eu não teria conseguido. Eu sou apenas mais uma peça de toda essa mudança, toda essa transformação, para você ter noção. Quando eu cheguei na Federação, não tinha computadores, eram máquinas de escrever, as tabelas das competições eram feitas em caneta. Então, realmente ficava difícil você ter uma transparência quando já se começava no próprio início de todo o processo tão retróico. Então, a CBF eu agradeço demais porque ela mandou todos os seus diretores virem aqui realmente dar um banho de loja num patinho feio que na época era a Federação. Então, nós tivemos aqui diretores de TI, diretores de marketing, diretor financeiro. Inclusive, uma das coisas que eu solicitei à CBF foi que fizesse um programa de espelho do meu financeiro para com a CBF. Hoje a CBF tem total acesso a tudo que acontece na Federação. Eu faço questão. E também ela me ajudou muito na questão de RH porque tinha muita gente que realmente, digamos que, já não combinavam com o meu modelo de gestão, que acabaram de ter que ser demitida. e a CBF chegou junto e rescindiu todos os contratos, pagou os contratos muito caros para rescindir. Gente de muito tempo, né? Gente de muito tempo, mas também não seria justo não indenizá-las. Claro. E a CBF foi muito parceiro nesse sentido. Por isso que eu sempre digo, sem os clubes, sem o apoio dos clubes e sem o apoio da CBF, eu não teria conseguido. Então, eu tenho a humildade e também o reconhecimento de agradecer a todos eles. E tanto que, ainda só para falar nesse assunto, eu vejo você sempre, ou seja pelo Instagram ou pela televisão, acompanho, eu gosto de esporte, então acompanho muito esporte. Você acompanhando campeonatos, digamos que da Série A, B, C, D, lá no clube, lá no sertão, e eu já vi você lá acompanhando. E também da Série A do Campeonato Paraibano, você acompanhando no próprio clube, aliás, no próprio estádio, vendo e participando desse campeonato, o que é muito bom, porque dá, como eu falei agora há pouco, dá transparência e dá cara. Dá cara a federação. A federação está aqui para defender, para proteger o campeonato, os clubes, para defender todos nós. E não só campeonatos profissionais. Ontem eu cheguei, mais ou menos, 4 horas de manhã do Rio, da Assembleia que esteve lá, e já fui para duas competições do Sub-17, já participei de duas competições. À noite fui para a Copa do Nordeste. Hoje, quando eu saio daqui, vou para outra competição do Sub-17. Então, assim, eu procuro acompanhar. Lógico que não consigo acompanhar todos ao mesmo tempo, mas sempre que tenho algum tempo livre, eu faço questão de acompanhar, porque para mim não existe uma competição maior ou menor, ou que tenha maior importância ou menor importância. Para mim, competição é competição. E às vezes as competições que são menores, que são organizadas pela federação, são até mais importantes, porque eu estou entrando com o meu time de arbitragem, que é diferente quando se tem uma competição nacional, que a arbitragem já vem direcionada, vinda da CBF, não depende de mim. Então, essas competições, às vezes, que, por incrível que pareça, são menores para mim, é de maior relevância, porque eu quero ver exatamente como é que anda a arbitragem. Eu sempre divido que cada clube tem seu time. Você vai num jogo, nas quatro linhas, o clube A vai ter um time, o clube B vai ter outro time, e a federação tem um time dela, que é justamente os árbitros. Então, eu me preocupo demais como é que está esse meu time. E quando não é meu time que está em jogo, então a competição, ela deixa de ser tão importante quanto a que é. Porque aí a responsabilidade é 100% da federação. E ainda tem outra coisa, minha gente. Michele Ramalho, além dessas atribuições, dessa responsabilidade toda, dentro da CBF, da federação e etc., ela tem uma outra atribuição. Ela gosta de eleição, depois eu vou perguntar mais alguma coisa sobre isso. Ela foi agora escolhida também, depois de uma eleição democrática na OAB do Estado da Paraíba, que é bacana. Eu sou advogado também, eu acho bacana a eleição, como se dá, o que acontece na eleição. Michele é conselheira federal da Paraíba, representa também os paraibanos e a OAB lá em Brasília. E você consegue fazer essas duas atividades. Você continua advogando, representando inclusive a OAB Paraíba lá em Brasília e também a federação. Essas são duas grandes atribuições. Não é uma coisa pequena para se acontecer. Você consegue administrar isso fora da sua vida pessoal. Ainda tem a terceira, é isso que eu ia falar. Ainda tem a terceira de mãe, né? Pois é. Ainda tem a terceira de mãe, que eu também tenho que me desdobrar. Ontem, como eu falei, eu estava na CBF, voltei, fui para as competições do Sub-17, depois fui para a Copa do Nordeste, depois o aniversário do meu filho. Chegou uma hora que eu estava quase desmaiando de cansaço, mas tinha que realmente dar conta, porque foram escolhas minhas. Na OAB, eu já estou na terceira gestão, eu desde a primeira campanha de Paulo Maia, eu sou conselheira estadual, depois fui ser conselheira novamente na segunda e tive agora o convite de arrastar a gente, que já é uma pessoa, além de ser o meu presidente, é uma pessoa muito querida, de longas datas, já fiz campanhas eleitorais com o Arriso e sempre me apaixonei pelo modelo dele de gestão e tenho grande admiração. E realmente sou muito honrada por essa escolha e também pela escolha dos advogados que votaram no nosso grupo. Certa vez, em 2015, eu acho, 16, talvez isso, eu já deputado estadual, eu fui à Brasília para um compromisso e me encontrei com o Michel Ramalho e a Ayrson, nós estávamos juntos, não sei se você lembra dessa data, e Michel já resolvendo um grande problema nos superiores, eu não sei se era STJ ou era STF, mas você estava envolvido em tudo isso, ou seja, em 2015, Michel já circulava, digamos assim, na alta do direito nacional, não existia ainda a federação, existia, mas Michel não era a presidente da federação, então estava lá circulando, então eu conheço Michel de muito tempo e já essa desenvoltura administrativa, política de Michel, eu já conheço também há um bom tempo, já se vão aí sete anos esse episódio aí que eu estou falando. Na verdade, eu sempre costumo dizer, eu estou sendo presidente da federação, mas eu sou advogada, então eu não posso deixar jamais essa minha carreira, a minha carreira é meu ganha-pão, então eu procuro dividir meu tempo justamente pela manhã, eu me dedico ao escritório, à tarde me dedico à federação e à noite as coisas pessoais. De tanto gostar de eleições, já é a eleição da federação, que você está envolvida, ali tem uma política por trás, com os clubes e etc. A própria eleição da UAB, que também é um envolvimento muito grande com os advogados, esse é mais exposto, inclusive, as pessoas, tem muita advogada, então as pessoas adesivam carros e etc. Mas você pensa numa candidatura, isso política partidária, de deputada, de vereadora, sei lá, de prefeito ou algo do tipo? Engraçado, isso todo mundo me pergunta, todo mundo acha que eu vou sair para deputada, mas não, eu não penso em nenhuma eleição, eu realmente não sou sequer filiada a nenhum partido político, eu admiro não partidos, eu admiro pessoas, e desde já quer dizer que admiro demais o seu trabalho, sempre quando eu preciso, você sabe de alguma coisa lá na Assembleia, eu procuro você, porque realmente não é falso ou modesto, não é porque estou na sua frente, mas eu tenho uma forte admiração pelo seu trabalho, e principalmente por uma característica sua muito importante, que é a atenção que você tem com todo mundo, então você é tido como uma pessoa extremamente acessível e atenciosa, e isso é muito difícil de um político pós-eleição, então desde já eu quero registrar que eu não tenho partido, mas eu admiro o seu trabalho. Obrigado, eu de fato, desde que entrei nessa vida pública, eu sempre tenho isso, eu acho que nós temos que ter isso, é pé no chão, humildade sempre, isso é tudo passageiro, você agora ainda disse uma frase, que é a frase que eu sempre digo, eu estou deputado estadual, não sou deputado estadual, você está presidente da federação, você é advogada, o seu gampão, eu digo isso todos os dias, então se você levar isso na sua mente, você vai passar lá por momentos ruins, momentos bons, de muita disputa, que é natural da política, que a gente faz, embora seja na federação, no meu dia a dia, mas você mantendo o pé no chão, a atenção sempre, com todo mundo, tratando todo mundo por igual, você disse agora há pouco também, que vai lá no sub-17, do interior da Paraíba, e não só valoriza o 13, o Campinense, o Botafogo, enfim, os maiores times da Paraíba, e isso é muito bacana, porque você vai, você circula com todo mundo, mantendo a humildade sempre, até eu agora, está na minha vez de lhe elogiar, pela grandeza que você conseguiu alcançar, eu sei que não é fácil, um ambiente muito masculino, um ambiente, eu diria que majoritariamente masculino, você conseguiu galgar espaço, crescer, eu me lembro que uma vez, eu disse a um amigo, olha, disse e eu posso dizer nas câmeras, eu disse isso abertamente, não se engane de Michelle não, Michelle vai chegar na CBF, porque você é muito destemida, muito focada, tem um foco, eu vou, eu quero, eu posso, eu faço, e acontece, naturalmente o que a gente vê hoje, de transparência na FPF, e da federação, e disposição de melhoramentos, de uma série de fatores que aconteceram aqui na Paraíba, foi justamente diante do trabalho, você bate no pé, vai lá na CBF, voltou de quatro da manhã, então você está disposta, a estar lá, não sei qual a agenda, mas buscando algo, para melhorar aqui para a gente, você quando assuma a federação, a federação, tinha todo aquele histórico, antigo, e etc, e você assume, devia estar um problema lá, nesse sentido, você vai lá, vou melhorar isso, vou atualizar, vou fazer com que a federação funcione, de uma forma mais, século XXI, que era uma coisa mais antiga, e você conseguiu fazer, o que dedica muito trabalho, além de ser um trabalho seu, tendo essa triangulação, digamos, com a família, sua vida pessoal, mulher tem, mulher tem o terceiro tempo, não só com a vida dos filhos, mas também a vida pessoal, com as complicações todas, que lhe são impostas, mas também tem, o direito, a advocacia, o seu ganha-pão, como você mesmo falou, e tudo isso misturado com a federação, que é uma complicação danada, mas eu que, parabéns, você sabe que eu tive, recente essa semana, agora, uma entrevista, na SPN, que é devido ao mês, já justamente, das mulheres, e aí, uma entrevistadora, veio me fazer, uma entrevista, e eu achei super interessante, porque assim, de repente, ela veio me entrevistar, eu acabei entrevistando ela, e a gente trocou, várias ideias, e a importância, que nós mulheres, no mundo do futebol, porque ela também é repórter de campo, e a importância que a gente tem, a responsabilidade, de passar isso para outras mulheres, porque o mundo quer passar, que o futebol é um mundo machista, preconceituoso, quando na verdade não é, eu sei que esse discurso feminista, de dizer que não, é um mundo realmente muito machista, não teve isso para a mulher, é o que, exatamente, essa é a minha função, é quebrar esse tabu, para as outras mulheres, puderem também, se candidatar, puderem participar do mundo do futebol, porque eu não, não senti nenhuma dificuldade, a única diferença que eu acho, que aí pode ser que seja, um machismo ainda velado, é que as mulheres, para ocuparem o espaço no futebol, elas têm que se capacitar, mais do que os homens, isso é verdade, mas isso, não me faz sentir, inferior, ou rejeitada, muito pelo contrário, isso me dá mais vontade ainda, de trabalhar, de me capacitar, isso me motiva, eu uso esse lado, para ser motivado, você vê que, na modéstia a parte, mas a minha trajetória, como presidente de federação, mesmo comparando, com todos os presidentes, eu já passei, por diversos setores, eu já procurei, me gabaritar, sempre estou atrás, agora mesmo, estou terminando, mais um curso de gestão, de futebol, então eu não paro, porque eu sei, que as mulheres, elas carregam, principalmente, as que estão ensinando, agora, a gente carrega, essa responsabilidade, de abrir realmente, a porteira, para mostrar, as mulheres, que elas podem passar, e mostrar também, aos homens, que as mulheres, são capazes, então, eu conversando, com a repórter, lá da SPN, a gente conversou, justamente, eu não acho, que é preconceito, que seja, mas, isso, agora a gente tem, uma responsabilidade a mais, de mostrar, para que veio, e a gente também, tem outra responsabilidade, que é justamente, passar para as mulheres, que não é bicho de sete cabeças, elas podem participar, e eu espero, que elas participem, hoje eu sou a única, presidente, no Brasil, eu ia lhe perguntar isso, de todas as federações, você é a única, presidente, sou a única, e até, no mundo, acho que tinham três, então, assim, é realmente, um mundo masculino, eu vou, quando eu vou para os congressos, FIFA, eu vou até, fui convidada para ir agora, no congresso da Copa do Mundo, final do mês, só tem homens, por quê? Porque realmente, é um mundo masculino, mas, as mulheres estão, cada vez mais, ocupando, aqui na Paraíba, que é, onde eu sou, Sinto Responsável Direta, tivemos a final, da segunda divisão, agora, esse ano, onde os dois times, eram presidentes mulheres, os dois finalistas, que era o CSP, o Esporte Lagoa C, o Reflexo J, e a Michelle Ramalho, eram duas mulheres, até a gente fez uma foto, disse assim, uma foto histórica, duas mulheres, ocupando o cargo de gestão, a árbitra era mulher, e eu, como presidente da federação, então, assim, que mundo tão masculino, e machista, esse, que a gente não possa reverter, então, eu sinto essa responsabilidade, principalmente nesse mês de março, que temos o Dia da Mulher, de dizer, convidar as mulheres para participarem, elas, não existe esse tabu que querem colocar, até porque, até para os maridos fica difícil, uma das coisas que todo mundo também, várias entrevistas me perguntam é, você já recebeu muito tipo de cantada, é a primeira coisa que for, a curiosidade do pessoal que saber, nesse mundo, não, não existe, é um meio extremamente de respeito, a gente sabe que o... é um meio profissional, é um meio muito profissional, então, não existe isso, as mulheres, muito pelo contrário, eu me sinto até mais respeitada, no mundo do futebol, que qualquer meio, então, desde já, eu convido, as que tiverem interesse, em participar, seja gestão, seja na área de repórter, seja em qualquer que seja, área de futebol, apesar de ser masculino, tenho certeza, vocês mulheres, que é um meio, que é possível, que tem oportunidades, e tem muitas vagas para as mulheres. E quando você chegou lá na CBF, através da federação, para as reuniões, congresso e etc., suponho que tenham algumas reuniões, talvez mensal, você já tinha, de toda forma, um certo traquejo, você já circulava um pouco ali na CBF, no STJD, então, já sabia mais ou menos como funcionava, não foi também um choque tão grande, chega lá, só homens, na reunião da CBF, você é a única mulher, já conhecia um ou outro, já se relacionava com um ou outro, tudo bom, aquela coisa toda. Você já advogava na CBF. Pois é, é isso que eu ia dizer, já advogava, então termina que você já tinha um certo relacionamento lá dentro, depois chega como presidente de uma federação. Mudou um pouco o cargo, a posição, mas você já transitava ali na CBF. O que é, realmente, eu, quando foi esse mês, o mês de março, que é o mês da mulher, nós temos o dia da mulher, e eu querendo entrevistar alguém, entrevistar, conversar, bater um papo com alguém, me lembro de Michele Amalho, pela função que você está ocupando hoje, pela posição que você tem hoje, pela representação de você hoje, para com os paraibanos, você foi convidado agora há pouco, ela atendeu o telefone agora há pouco, minha gente, de alguém aí de fora, eu não fui indelicado de perguntar, mas depois ela me confidenciou, que ela acabou de falar, foi convidada para um congresso fora do país, ela não disse, então não vou dizer, mas fora do país, um congresso bacana, interessante, porque quem não queria estar lá, no sorteio de uma Copa do Mundo, e Michele vai estar lá, representando a Paraíba, representando o Brasil, exatamente, nesse congresso, que deixa todos nós orgulhosos, porque é uma posição de muito destaque, de muito respeito, e olha o que eu disse agora há pouco, no começo, não duvidem, se ela galgar outros espaços aí na CBF, não, não duvidem não, porque é destemida, é corajosa e gosta de trabalhar, e isso tem uma característica sua, que é ele chegar 4 da manhã, torno de janeiro, e no outro dia estar numa final, num jogo, numa entrevista, e assim vai, você é gostado que faz, é gostado de ter sangue nos olhos, para trabalhar, qualquer coisa, eu tomo vontade de falser, eu sempre digo, meu espinafre é vontade de falser, toma e vai para o mundo, Michele, e vamos voltar um pouco para a OAB, você já pensou em disputar o cargo de presidente da OAB, alguma vez, já passou pela tua cabeça, até nessa eleição de repente, não que você fosse disputar nessa eleição, até porque você já falou, que estava na chapa com ar, que eu tenho super respeito, e etc, mas já pensou no dia, rapaz, um dia eu posso ser, por exemplo, quando eu entrei na política, fui ser vereador, se você me perguntasse, você sonha em ser deputado, prefeito, aí eu iria lhe dizer, lá atrás, sonho sim, eu quero ser um dia, e pode ser que você diga, não, não é uma coisa, como você falou agora, quer ser candidato, deputado, não, não é uma coisa que eu, pelo menos nesse momento agora, não penso sobre isso, mas a UAB, você pensa algo sobre isso? Olha, eu te confesso que não, nunca pensei em ser presidente da UAB, até porque eu acho que a UAB, já vem de duas gestões do Paulo, Paulo Maia, já agora está vindo de aço, já vem muito bem encaminhada, e tenho certeza que se eu fosse, eu teria pouco a acrescentar, visto que eu admiro demais o trabalho deles, e que eles já fizeram muito, e sei que tem mais a fazer, mas não tanto, tenho certeza que a minha colaboração, é muito maior para o futebol da Paraíba, que ainda tem muito, mas muito mesmo ainda para se fazer, e realmente, eu iria colaborar muito mais, galgando alguns espaços, ou até maiores, no futebol, do que na UAB, que já está bem encaminhada. Se você for lá para algum espaço, eu gosto de desafio, de confusão, operação, eu lembro que estava, operação Cartola, está escando, todo mundo grampeado, respondendo processos criminais, eu disse, eu vou me candidatar, na época de hoje, meu sócio, você está maluca, você vai se candidatar, num negócio desse, a gente tem nossa advocacia, tão tranquila, tão bacana, ser auditora do STJD, é tipo, como se você fosse um senado, e vai virar uma prefeita, vai deixar, você atira a pedra, como auditora, que é como se fosse uma, uma ministra do Superior Tribunal, e agora você vai dar a cara a tapa, no meio de uma operação, mas eu gosto do desafio, eu gosto, eu vou mostrar que eu vim, e que eu vim para fazer, e para mudar totalmente, da outra reformulada, na UAB, eu sinto que eu não seria, não teria essa necessidade, de dar uma mudança, porque eu já admiro o trabalho, que vem sendo feito por Paulo, e por Harrison. Sobre, porque eu noto que, nesse mundo corporativo, seja da AFPF, ou todos os outros, está se tornando um espaço, muito mais de gestão, do que, por exemplo, de paixão, o que eu quero dizer com isso, para ficar bem claro para todo mundo, não necessariamente, o presidente de um clube, precisa ser um esportista, ou alguém, um ex-jogador de futebol, você pode ver, pode perceber, que está se usando muito mais o gestor, eu sou gestor, e vou conseguir gerir esse clube, claro, para o futebol, para o esporte que ele, é o seu caso, por exemplo, você não jogava futebol, não era jogador de futebol, mas sempre gostou de esporte, acompanhava, as regras, as regras, eu sou obrigada a saber, porque eu julgava justamente, as regras do futebol, no STJD, então as regras do futebol, eu sei, eu realmente, não sei pegar, eu não sei chutar uma bola, não sei fazer embaixadinha, eu lembro que uma vez, Marta chegou, a gente fez um desafio, uma aposta, que se eu fizesse, dez embaixadinhas, ela me dava um valor, e ficou, a gente na Copa do Mundo, do início até o final, daqui para o final, você vai aprender, vai treinar, eu não levo jeito realmente para jogar, e muitas vezes, os grandes jogadores, de repente, um Neymar, ele não leva jeito, para ser um grande gestor, a gente vê, o Marcelinho Paraíba, que também é um ícone aqui, nosso da Paraíba, às vezes ele não leva jeito, se ele fosse presidente da federação, Outro de desse ouvir, uma coisa, uma coisa, outra é outra, e às vezes pode ser que leve, que é o caso de Mauro Silva, lá em São Paulo, ele é vice-presidente da federação paulista, e ele é uma águia, ele é um cara extremamente estudioso, ele sempre está procurando realmente se capacitar, ele é um incansado, então ele não cansa de realmente se qualificar, eu admiro muito. Tem vários ex-jogadores, que entraram nesse mundo corporativo, como o próprio fenômeno agora recente, adquirindo clubes, Leonardo, que fica lá na Itália, Itália ou Espanha? Itália, foi jogador do Brasil, inclusive, lateral esquerdo do Brasil, também está lá no corporativo, não sei bem a função, mas está lá, administrando, ou é conselheiro de algum clube, coisa do tipo, que são ex-jogadores, e outros que realmente não dão certo, eu já vi entrevista de jogador, por exemplo, fenômeno, na entrevista foi perguntado, você queria ser técnico? Eu disse, de jeito nenhum, eu não sei ser técnico de forma alguma, eu prefiro, ele prefere gerir, administrar um clube, os negócios dele, do que, sei lá, o técnico, aí ela até disse, para técnico, eu contrato o melhor técnico que tenha ao meu redor, para gerir o time, porque eu não dou certo para isso, ou seja, realmente, não necessariamente, você precisa jogar futebol, para entender de futebol, você pode fazer, às vezes dá certo, às vezes o jogador, às vezes vira um técnico, você vê, aí Marcelinho, de novo, Paraíba, que teve sucesso sendo técnico, também, e a gente vê vários outros, o Léo também, que teve, está tendo muito sucesso, como técnico, então, não existe regra, não existe regra, e por isso, que quando todo mundo pergunta, se eu jogo futebol, eu digo, olha, minha irmã Juliana, ela lida com um cemitério, funerária, e ela nunca enterrou, nem nunca, embalsamou nenhum defunto, verdade, verdade, mas a Michelle, que gosta de desafio, pensa na CBF, algo ali, a CBF, não, a Michelle sonha com FIFA, mas é isso, é isso, eu sempre, não sei o que foi, que me fez também essa pergunta, qual o seu sonho, qual o seu limite de sonho, que você desejaria, aos presidentes da FIFA? é, está certo, se você me perguntar, eu vou dizer, presidente da república, é, claro, você precisa sonhar mesmo, para poder ir andando, subindo as escadas, um passo de cada vez, afinal de contas, nós tivemos um brasileiro, durante muitos anos, João Avelange, presidente lá da FIFA, também nos representava, e era brasileiro, estava aqui, ou seja, de repente, Michelle, se tu for, tu me chama, para um jogo, uma copa, tu lembra de mim, me chama, eu quero estar lá, do lado da presidente da FIFA, se Deus quiser, um dia. Acho que a gente fazendo, Tavá, como você faz o seu também, eu sempre costumo dizer isso, você, na verdade, você não precisa nem entender, muito das regras, eu já entendia, porque fazia parte já do sistema, mas mesmo sem entender, muito das regras, se você iniciar, todo o processo, de uma gestão, de uma terra arrasada, você querendo fazer o certo, você procurando, o caminho certo, se associando, com pessoas, que fazem também o certo, você já tem aí, 70% do caminho andado, o resto, você vai errar, mas você vai aprendendo, e vai se adaptando, mas se você quer fazer o certo, se você é opção honesta, e quer fazer tudo com transparência, e com processo democrático, não tem como, não tem como dar errado. Verdade. Ô, Michele, quando você assumiu a FPF, assumiu no meio de uma confusão, não sei se vocês lembram, era no meio daquela operação, que foi a repercussão nacional, inclusive, fantástica, enfim, e você assume aquela confusão toda, você já me falou de vários desafios, da modernização da FPF, vários desafios, os árbitros estavam todos investigados, na época, por vendas de... E qual foi o primeiro impacto, que você sentiu, assim, de olhar e dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu vim fazer aqui? Primeiro choque que você teve, os árbitros, talvez, sei lá, algum boicote, que você recebeu ali dentro, qual o primeiro impacto, que Michele Ramalho sentiu, assim que assumiu a federação? O impacto, é que eu assumi, praticamente, dois meses depois, já tinha um campeonato paraibano para eu organizar de um tudo, da competição do arbitral, que era uma das coisas também que eu tinha um certo receio, porque os arbitrais aqui na Paraíba eram bem conhecidos como dois, três dias de briga, de virar a mesa, de soco, ninguém se respeitava nos arbitrais. Então, esse já foi o impacto que eu, assim, com... acho que com 15 dias, eu já tinha que enfrentar 10 clubes da primeira divisão fazendo o arbitral onde se decidem as regras, e isso foi o impacto que eu realmente tinha um receio, e eu pensava, pessoas com muito mais experiência do que eu, não conseguiam domar, como é que eu vou conseguir? E a CBF, mais uma vez, me cedeu pela primeira vez em qualquer federação, o seu diretor de competições, que foi Manuel Flores, que veio me ajudar a fazer essa arbitral, e fizemos assim, quando a CBF chegou, então os clubes já respeitaram, já acreditaram na imparcialidade, eu acho que o grande motivo de tanta confusão era a desconfiança da federação não ter realmente a imparcialidade ou ser parcial para a time A, B ou C, essa desconfiança gerava sempre toda essa confusão e cada um querendo puxar para si e ninguém preocupado com a competição como um todo. Então, esse foi o primeiro impacto, e o segundo maior impacto, que esse sim foi o maior, foi de como colocar os árbitros no meio de um ato vindo dessa operação cartola, eu vou fazer uma competição e quem eu vou aproveitar, eu vou fazer esse julgamento se ainda eles nem sequer foram julgados, sequer tem atos que nem ouvidos tinham sido apenas, então, foi muito complicado e eu tomei realmente uma atitude drástica, um pouco antipática para a Paraíba, que me cortou o coração, mas uma atitude necessária, que na primeira competição que eu organizei, eu não peguei os atos daqui da Paraíba, eu peguei os atos todos de fora para eles realizarem a competição, e em paralelo, junto com a CBF, nós montamos uma escola nacional de arbitragem aqui na Paraíba, nós começamos, iniciamos a formação de atos novos para que na próxima competição eles pudessem começar a aptar. Esse ano, tem eleição, né, na federação? Tem, desde já, sou candidata sim à reeleição, ainda não sei quando vou fazer a reeleição, mas sou candidata, como eu falei anteriormente, a gente tem muita coisa para se fazer, muita coisa, a pandemia atrapalhou bastante, já fizemos muito, para você ter noção, quando iniciamos, a nossa arbitragem aqui na Paraíba estava na geladeira, os atos paraibanos eles adaptavam apenas competições locais, apenas competições organizadas pela federação, então isso realmente foi um grande avanço porque nossos atos hoje, eles apitam as competições nacionais, já tivemos inclusive atos nossos indo para a Olimpíada e que está fazendo teste agora para ir para a Copa do Mundo, então nós tivemos um... Isso você proporcionou isso? Proporcionou, teve o Wagner Rue, que ele recebeu inclusive a estrela FIFA do VAR aqui na Paraíba e que inclusive ele foi eleito o melhor ato VAR nacional, então isso é um grande avanço que nós fizemos, é um trabalho incansável que eu faço que é realmente investir na arbitragem porque gente, árbitro vai errar, isso não tenha dúvida que pode ser o melhor do mundo, mas ele erra, assim como jogador, a gente vê aí o Neymar na porta do gol e errando o gol, a gente vê diversos jogadores de pontas errando, então o árbitro também vai errar, agora quando ele erra intencional ou por muita falta de preparo é uma coisa, quando ele erra realmente porque errou, foi um lance, piscou o olho, não viu, é outra coisa, então se o árbitro paraibano errar, tenho certeza que pelo trabalho que a gestão vem fazendo, que Arthur, que é um grande responsável pelos árbitros aqui da Paraíba, que é o diretor da comissão de arbitragem de São Paulo, na época da intervenção a CBF convidou ele para vir para cá e eu pedi para ele ficar e ele está até hoje, ele faz um trabalho. Ficou aqui. Ficou aqui, ele faz um trabalho. Tirou ele da CBF. Foi fantástico, fantástico, ele faz um trabalho fantástico, ele também não se cansa, na pandemia era um ofício atrás do outro, fazendo testes virtuais, então assim, porque os árbitros eles precisam estudar muito as regras porque mudam. Isso. Às vezes a gente vê, ah, foi pênalti, não foi, mas mudou aquela regrinha, o que era na mão não é mais na mão, é no dedo. Isso, isso. E as coisas mudam muito rápido, então os árbitros eles precisam, primeiro, antes de condição sine qua non, serem honestos. E isso, infelizmente, ou ele nasce com isso ou ele não nasce. Isso ele não aprende. Então, é questão realmente de a gente ir observando e vendo. Mas, ser honesto, para mim, não é uma qualidade, é uma condição mínima para um árbitro realmente fazer parte do nosso quadro. condições, você realmente está se qualificando diariamente, se qualificando, estudando, estudando, porque é questão de frações de segundos. Então, se você não está lendo, lendo, lendo a regra, você pode atrapalhar, é normal que se atrapalhe. E além disso, você tem que estar com a condição física boa, porque também, se você não tiver, se o percentual de gordura estiver muito alto, você não dá conta de correr com aqueles jogadores. termina não acompanhando o lance. Você não acompanha. Então, são três coisas assim que realmente formam um árbitro, que é estar realmente integrado com as inovações das novas regras e também estar sempre treinando, estar em treinamento e o principal, que ser honesto, porque qualquer árbitro no mundo inteiro pode errar. Agora, se for da Paraíba, as pessoas não vão dizer que errou não, vão dizer, oh, está roubando. Infelizmente, é isso, porque tem um rótulo que ficou, que essa é uma das minhas missões, que é justamente tentar tirar esse rótulo que a Operação Cartola deixou. Isso. E a Operação Extra que eu digo desde já, eu agradeço demais, porque imagina, as pessoas falam muito mal da Operação, mas eu digo, imagina se não tivesse tido essa Operação Cartola. Como a gente estaria? Tem que ter, exato. Quanto mais leal o jogo, melhor para todo mundo, tanto para um time quanto para outro. E precisa ser dessa forma. Me fala uma coisa, você sempre se relaciona naturalmente com os presidentes dos clubes. Sempre. Você está com... Como é? São muitos clubes, tem clube lá no Sertão, tem clube, sei lá, no Curimataú, aqui no Brejo, na Borborema. Como é que você se relaciona com isso? Praticamente todos os dias você despacha com o presidente de um clube desse, não é isso? Tem. Não tem hora, não tem hora. Quer dizer, tem presidente que gosta de dormir de uma hora da manhã, ou meia, duas. Tem presidente que dorme de oito, mas acorda de quatro e meia, cinco. E é direto, mandando mensagem, conversando no celular. e realmente tem hora que você não consegue dar conta, porque são muitos, são mais de 50 presidentes e às vezes eu acabo falhando um pouco, porque eu não consigo dar conta, porque aí eu estou em uma reunião, eu estou aqui, aqui já tem um monte de mensagem. Isso, isso, isso. E as pessoas, assim, realmente às vezes não entendem, acham que porque eu vou entrar aqui no WhatsApp, acham que eu estou online, eu tenho que responder na mesma hora. E isso é complicado. É, isso acontece comigo também, desse mesmo jeito. Mas, assim, a minha boa vontade, a vontade é de abraçar a todos. Eu sou muito feliz com os presidentes, não sei se vocês sabem, mas, assim, eu já tenho ganho vários títulos de cidadãs. Eu acompanhei pelo seu Instagram, viu uma recente agora? O mais recente, de Sousa. De Sousa, isso, eu vi. Não, de Santa Luzia. Ah, foi de Santa Luzia, eu vi, inclusive. Eu vi esse recente agora, não foi? Faz uns 15, 20 dias, eu acho. Tem mais dois que eu estou para receber esse mês também. Então, assim, isso é muito bacana, isso é o reconhecimento da cidade para o trabalho que você vem fazendo. Porque quando você ajuda o futebol da Paraíba, não existe se é o Cajazeira, se é o Treze, se é o Botafogo. Futebol da Paraíba são todos eles. Aham, claro. Então, quando a gente dá uma oportunidade, por exemplo, de um time de Sousa, que é um excelente time, Aldeone é nosso decano, né, de presidente, eu não sei se você conhece Aldeone, Abrantes, que faz um excelente trabalho, mas não tinha oportunidades e que por esses problemas da Operação Cartola acabou também que travou um pouco ele. Aham. E acaba quando ele tem um trabalho, quer dizer, o pessoal diz que era o presidente que mais reclamava, mas é um dos presidentes que eu me dou melhor. Por quê? Porque se ele estiver reclamando, ele vai reclamar para mim e se eu estiver errado, eu reconheço, eu melhoro. Então, eu gosto de pessoas que críticas construtivas me fazem bem. Como eu te falei, não fazem bem essas críticas marrons, porque realmente eu nem vejo, mas quando a gente vê um time do Souza sendo, na condição do Souza, sendo vice-campeão, a oportunidade, participando, o Souza hoje está com o calendário em todas as competições. Foi Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, o ano inteiro, e que ele não tinha, acabava o Campeonato Paraibano, acabava as oportunidades. Então, é um time do Sertão. E o Sertão, mesmo tendo aquela rivalidade que é salutado o Sertão, mas o sertanejo se orgulha muito de ver o Souza com a garra que tem, que demonstra justamente a garra sertaneja. E a gente está aqui na Paraíba, não sei se você sabe, mas a Copa do Nordeste, só existe dois estados no Nordeste que tem três times nas competições, que é o Ceará e a Paraíba. Então, nós ganhamos para todos os outros estados. estados fortes, Pernambuco, própria Bahia. Bahia, eles têm dois, tem estados, mas aqui a Paraíba nós temos três. Pena que o nosso três não está tão ruim, quer dizer, o meu três, não está tão bom, aliás. Veja só, dentro desse conhecimento que você tem de cursos, de todos os ensinamentos, cursos online ou presenciais, você sempre frequenta outras federações, tipo um jogo lá no Amazonas, vamos ver como funciona, um jogo lá ou um campeonato lá no Rio Grande do Sul, vamos ver como é organizado, ou até mesmo no Eixo Rio-São Paulo-Minas, que são os maiores campeonatos do Brasil. Você sempre faz esse intercâmbio de informações, de árbitros, de jogos, de campeonatos, você sempre está fazendo essas viagens? Não, confesso que deveria até fazer mais, mas não tem um tempo, porque como eu te falei, o estado da Paraíba acaba que eu prefiro me dedicar mais aqui, e se tiver jogos de competições que tenha times paraibanos fora, sempre que possível eu procuro acompanhar. Tive agora na final do acesso, o jogo do acesso do Botafogo, o do Campinense também, que foi em Goiás ou de São Paulo, eu procuro ir. Mas realmente não me sobra tempo para acompanhar um jogo que não seja o nosso aqui da Paraíba, no Rio Grande do Sul, aí realmente não dá tempo, eu até gostaria. Porque tem algumas federações dessas, me parece, eu não tenho experiência nisso, joguei bola muito tempo da vida, mas eu tenho experiência de gestão de futebol como você tem. Mas algumas federações me parece que são bem consolidadas, tem muitos campeonatos, os problemas nós passamos aqui com o Cartola, talvez, essas federações passaram lá atrás, não por isso, mas outros problemas, você vai amadurecendo. Agora tem um contato diário, temos um grupo e que falo sempre com os presidentes das federações. Isso sim, aí troca figurinha, troca experiência, isso nós temos sim um contato sempre e eu procuro sempre também tirar dúvidas e me espelho, eu sou enxerida, tá? Aqui é a Paraíba, pode parentar, ser pequena, mas eu sempre me espelho nas federações grandes, eu sempre procuro saber, eu ligo muito, por exemplo, a Federação Paulista, eu digo, Reinaldo, e aí como é que funciona? Aí eu fico sonhando assim, nossa, ganhou tanto da televisão, de patrocínio, mas é um sonho, como eu digo, eu gosto de sonhar alto. Claro, claro, claro. E quando eu entrei na Operação Cartola, eu sabia que, um dos motivos também que me fez entrar, é que eu sempre gosto de contar, talvez você não saiba, estava tendo uma reunião na CBF, eu participei e eu vi de alguns dirigentes que estavam conseguindo um patrocínio, que eu prefiro não falar o nome, que o patrocínio para todas as federações do Nordeste. e aí o patrocinador ia assinar o contrato que ia ter que dar X para as federações para colocar placas dele dentro dos estados. E aí no final, quando ele entrou, ele disse, olha, só tem uma coisa aqui, aqui é a Paraíba, está dizendo que vai botar duas placas, mas eu posso até dar o dinheiro, mas eu não quero que meu nome fique atrelado à Paraíba. Poxa vida. Então isso assim, para nós que somos paraibanos, é muito difícil você ouvir isso, aí você disse, poxa, por quê? Porque a gente virou vergonha um patrocinador, ele não quer, nem de graça, o nome dele ali atrelado, não, não quero sair no Fantástico, não. Aí foi quando isso me deu assim, mais uma aguçada dentro, eu disse, eu vou assumir, eu sei que no primeiro ano eu não vou ter patrocínio nenhum, e realmente não tive, segundo não tive, o terceiro já está começando, hoje a gente, a PixBet, já virou patrocinador, não só da federação, mas também de quase todos os clubes, só não o Atlético Cajazeira, mas ele patrocinou os nove clubes do Campeonato Paraibano, então isso já foi, e teve briga, viu? Eu ainda dei uma de doce, eu disse, epa, vou escolher, eu ainda tive o direito de escolha, então a ideia, é que o próximo ano tenha o name, que tenha o patrocinador gold, que realmente a gente volta a ser grano. Exatamente, então diante do trabalho de seriedade, vai fazendo isso, é médio e longo prazo, realmente. Médio e longo prazo. Imagina quando assumiu, diante daquela operação, imagina a loucura que foi aquilo, a gente assistiu no Fantástico, o torcedor não confiava mais, e muitos pensaram, talvez vou lá no estádio, para que eu vou no estádio? Estar vazio, vazio. Se está resolvido o jogo, entre Michel e Tovar, já está resolvido, quem vai ganhar é Michel, eu vou assistir para quê? E tudo isso gera um sentimento muito ruim, no torcedor, desde a compra da camisa, até a ida ao estádio, a confiabilidade no jogo, no campeonato, isso é muito ruim para todo mundo, chega lá, Michel e ela assume, no meio desse caos, vai patrocinar o primeiro ano, nada, eu vou lá patrocinar na Paraíba, está a minha marca nacional na Paraíba, para estar lá no Fantástico. ninguém quer, então você teve que desmistificar tudo isso, voltar a fazer campeonatos sérios, a escola dos árbitros, você estimulando os árbitros a estudar, se capacitar, desde o júnior, digamos assim, dos 17 dos árbitros, até ele chegar a uma fase que pode apetar jogos de final, do campeonato paraibano, sei lá, coisa desse tipo, mas teve que se reciclar tudo isso, se reciclar a federação, para poder ir lá em São Paulo, Brasília, Rio, Seraminas, e ir atrás de um patrocínio, e a pessoa olhar e dizer, não, essa federação é bacana, o campeonato é bom, eu vou lá patrocinar, é difícil realmente, eu sei, se eu acompanho o futebol, como eu te falei, jogo, gosto, sou torcedor, sempre estou no estádio, há muitos anos, inclusive, eu vou ao Amigão, já fui ao Amigão, ao Amigão e outros estádios, na Paraíba, mas o Amigão e o PV, eu sempre estou ali, assisto, mas não conheço, esses detalhes, já fui no vestiário algumas vezes, já entrei com o time, algumas vezes, mas não, esse detalhezinho, você nem preste atenção nisso, o porquê, aquela placa está ali, o porquê do jogo, está acontecendo assim, o assado, eu quero assistir ao espetáculo, o jogo e bola na rede, o gol. Quando eu entro em qualquer estado, a primeira coisa que eu observo, é a pulsão das placas, quem foi o patrocinador, por exemplo, a placa atrás do gol, que a gente sabe que é mais filmada, que vai sair na televisão, eu já vou analisando, e depois já começo a olhar assim, poxa, tem que ir atrás desses patrocinadores, para depois vir para cá. Você tem um olhar crítico para isso, já trabalha com isso, você tem um olhar mais, eu não, eu vou lá, sento no meu lugar, que eu sempre sento, e assisto, fica ali na arquibancada, assisto, quero ver, é gol, às vezes saio triste, às vezes saio feliz, com o jogo lá, mas é bacana, essa visão que você passou a ter, depois de assumir a federação, mais crítica, essa coisa todinha. Me fala outra coisa, existe muita diferença, é até complicado perguntar isso, você é a única presidente, mulher, das federações do Brasil, mas não da presidente, porque você é a única, mas de outros cargos, que tem talvez nas federações, na UAB, existe uma diferença muito grande, de homem, mulher, salário mais baixo, algo do tipo, que seja talvez discriminatório, como a gente falou lá no começo, é um ambiente super masculino, até porque os maiores campeonatos do mundo, eles são masculinos, e não femininos, já visto a própria Copa, que o Brasil é campeão, melhor do mundo, Marta, já foi quantas vezes, melhor do mundo, cinco, seis, uma coisa bem elástica, perante ao masculino, mas o campeonato masculino, a própria Copa do Mundo, é um evento que para o mundo inteiro, para assistir, então, há uma diferença, nesses cargos de CBF, de federação, e etc, de árbitros diferentes, os salários são diferentes, se existe discriminação, não existe, já estão aqui parando, como é que está isso? Engraçado, foi importante você falar, essa pergunta, porque isso desmistifica, justamente, um tabu, que muitas mulheres acham, mas, mesmo sendo um ambiente, predominantemente masculino, não existe diferença, nenhuma, as pessoas vão ficar chocadas, mas não existe diferença, nem nada, no que diz respeito a CBF, a FIFA, elas não fazem diferença, nenhuma, entre homens e mulheres, inclusive, a diária, dos jogadores, que vão para a Copa do Mundo, a seleção brasileira masculina, ganha a mesma diária, da seleção brasileira feminina, entendeu? Por exemplo, eu, se eu fosse chefe de delegação, fora do país, eu vou ganhar a mesma diária, de um homem que for, então, a CBF e a FIFA, eles não trabalham com essa diferença. Ah, bom, adorei saber isso. Agora, lógico que, existe alguns clubes, claro, que o seu atacante, do futebol masculino, não vai ganhar, igual atacante, aí já é outra coisa. É, isso. No que diz respeito, a CBF e a FIFA, não existe nenhuma diferença. Até porque, em termos de jogo em si, é aceitável, porque o espetáculo masculino, envolve muito mais dinheiro, de patrocinador, mais pessoas assistindo, e etc. Então, tem muito mais dinheiro envolvido, naquele espetáculo, do que no feminino. Talvez, a qualidade do atacante, mas seja igual ao do atacante feminino, mas ele ganha mais, porque... As pessoas não entendem que hoje, faz 80 anos, que nós sofremos uma proibição, no futebol feminino, onde as mulheres ficaram com as 40 anos, proibidas de jogar, porque não se podia. Então, a gente tem ainda, infelizmente, muitas mulheres ainda tem, uma herança dessa proibição. É, e não apenas para o jogo, essa proibição se transfere também, para as gestões do futebol. O que eu lamento, e tenho como meu trabalho, é justamente desmistificar isso, porque não existe esse preconceito, quem que quiser algarjar cargos, que sejam em CBF, que seja FIFA, seja como é BOL, não existe diferença nenhuma, entre homens e mulheres. E uma grande alegria que o futebol te deu, e uma grande tristeza, de uma forma geral. Uma grande alegria, é amizades. Amizades. Tenho grandes amigos e amigas hoje, que eu fiz no futebol, e tenho certeza que eu vou levar para uma vida toda. E uma tristeza, assim, uma hora que, de repente até uma partida, que você achava que ele ia errar e perdeu. Algo do tempo também. Sim, isso tem, isso tem. Mas, isso faz parte do jogo, eu já aprendi a lidar com esse tipo de tristeza, porque faz parte das regras. mas, uma tristeza quando você, às vezes, vê em algumas situações, que, possivelmente, uma tristeza é que quando a gente vê, por exemplo, que cada vez mais está crescendo o mercado de pessoas mal intencionadas, iria não republicanas, dentro do futebol. Isso realmente me dá uma tristeza, porque eu me sinto um pouco de mãos atadas, eu não posso combater isso, apesar de ter muita vontade, até mesmo para o próprio Ministério Público, para o próprio caso de, porque isso é caso de polícia, mas até para eles é difícil de como chegar e como comprovar, e que isso realmente dá uma tristeza, porque hoje a gente vê algumas situações sendo denunciadas, pela mídia, saindo nas mídias nacionais, de jogos que possivelmente tiveram manipulações, e isso me dá uma tristeza, que isso é quase como um vírus, que eu tenho muito medo de chegar aqui na Paraíba. E você tenta controlar isso. E eu fico muito triste, porque às vezes eu vou fazer todo o meu melhor, o meu trabalho, o presidente do clube vai fazer o melhor, todo mundo vai fazer o melhor, quando vem, vem uma pessoa mal intencionada, tentando manipular o jogo, vai lá e compra o goleiro, o atacante, seja quem forem as peças, para manipular, para quebrar as bancas de apostas. Isso é importante, porque muita gente acha que as bancas de apostas, que são essas pessoas, não. As bancas de apostas, elas estão do lado das pessoas sérias, porque se manipulam o jogo e tem acesso de quanto vai ser o final do jogo, vão quebrar as bancas de apostas. Ele manipula para quebrar a banca lá e receber. Quebra a banca, por exemplo, a Pixbet é nossa patrocinadora. Então, ela está ali, ela ganha com as apostas que são feitas. Então, quanto mais gente errar nas apostas, mais eles vão ficar ricos. Só que, se alguém manipula e tem acesso a esse resultado, fazem apostas altíssimas e quebra a banca de apostas. Então, isso assim, esse mercado negro paralelo que a gente sabe que existe lá fora. Isso... Tem na Itália, inclusive, que teve um problemaço. O Juventus caiu para a terceira divisão faz uns 5, 6 anos, exatamente com isso aí. Descobriram exatamente isso. Faz uns 5, 6 anos. A Juventus, que é um dos maiores clubes do mundo, era na primeira divisão e caiu para a terceira divisão. Hoje, sanaram, creio eu, esse problema lá na entrada, mas também foi notícia mundial. Mas esse tipo de manipulação velada é realmente uma coisa que deixa a gente muito triste, desesperançou, porque não depende da gente, né? Bom, para a gente ir se caminhando aqui para o fim, uma mensagem no mês da mulher. Para a mulher, você já falou um pouco no começo, mas uma mensagem para a mulher que queira, de repente, uma jovem que está nos assistindo de 13, 14, 15 anos, que gosta de futebol, seja para ser lá a técnica ou de repente alguma coisa no meio administrativo, seja para jogar, para ser uma jogadora de futebol, está lá com seus 13 anos, nós já tivemos essa idade cheia de sonhos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Qual a mensagem que você diria para uma jovem dessa, uma mulher dessa que está se tornando ainda mulher? Eu diria, antes de mais nada do que eu já falei no início, que nós mulheres, nós temos realmente uma responsabilidade maior do que os homens, que é a responsabilidade de se capacitar cada vez mais, então elas procurem se capacitar, todas as mulheres, seja para serem jogadoras, sejam para serem gestoras, procurem se capacitar. A igualdade de gênero vem crescendo em todo mundo, em todos os setores, isso é um fato, é uma onda que vem, uma onda mundial, e que o futebol também não vai ficar de fora, então eu convido desde já todas essas meninas, todas essas mulheres a estarem fazendo parte do futebol e que tenham perseverança, que não desistam dos seus sonhos, porque o futebol tem muita chance, tem muita expectativa e esperança de todas vocês participarem do nosso mundo. a mensagem de uma mulher que chegou no futebol e cresceu no futebol, hoje representa não só vocês mulheres que estão assistindo, mas todos os paraibanos no futebol nacional, às vezes internacional, porque vai para fora do país juntamente com a seleção brasileira, como foi, por exemplo, do futebol feminino, e eu via, inclusive, eu sigo Michelle no Instagram, Michelle Ramalho, vocês podem seguir, e aí eu via ela com a brincadeira com Marta, Marta, é um ícone. É, muita amiga. É um ícone para a gente. Outra coisa boa, outra amizade que foi do futebol que eu trouxe para mim. Muito embora a Marta seja aqui pertinho, ela é alagoana, mas é um ícone mundial, a maior jogadora da história do futebol mundial feminino, e vocês ficaram amigas, se... A gente via pelas postagens, pelas brincadeiras, o que é muito bacana, porque eu, por exemplo, já vi alguns jogadores de futebol, já fui para treinos de times grandes de futebol. E foi uma alegria ter trazido ela para a Paraíba, para a Campina Eu estive no jogo, eu estive no jogo. Eu não vim para cá, aliás, eu estive no jogo a seu convite. Estive no jogo em Campina Grande a seu convite, da seleção brasileira. Na verdade, vamos falar a verdade, você fez mais do que estar no jogo. Você me ajudou justamente a fazer o protocolo para quebrar justamente o protocolo para poder termos uma pequena quantidade de público, na época estavam fechados os estados, eu liguei para você ser muito atencioso, me ajudou a fazer justamente a quebra do protocolo para que pudesse sim ter um pequeno percentual de pessoas, até familiares das jogadoras dentro do estado e desde já agradeço publicamente aí. E foi super controlado, a gente foi para o jogo, acho que vocês viram aí nas TVs e Michele dizia, o que era bacana, a seleção brasileira, Feminha, era a primeira vez na história que vinha jogar Campina Grande, João Pessoa e todo mundo estava brigando, trocando tapas para levar esse jogo. Alagoas, Bahia, Pernambuco e se não fosse aqui iria para outro lugar. Michele foi lá, bateu o pé, brava, ela é brava do sol, ela está com essa carinha, mas é brava. Eu vou levar para Paraíba e trouxe para Paraíba um evento grandioso que se não fosse a pandemia estavam os estados completamente voltados. Ainda fez dois, um em Campina e João Pessoa, exatamente. Vou levar e trouxe a seleção principal brasileira de futebol feminino para jogar em Campina e João Pessoa, o que a gente agradece. Eu fui convidado para o Michele, estive no estádio em Campina Grande, aqui eu não pude estar, era dois, três dias de diferença, bem pertinho. Eu não pude estar, mas eu gosto de futebol e estive lá assistindo jogaço. Essa mulher é guerreira, ela vai trazer muito ainda, daqui a uns dias você traz outros campeonatos, esses grandes jogos. Vamos começar a trabalhar para masculina, para nem que seja uma sub-vinte e ir para quilombo. Isso, ótimo. Foi, Michele, lhe agradecendo demais pela disponibilidade da gente bater esse papo, você explicou aqui um bocado de coisa, passou um bocado de verdade para muita gente, coisas inclusive que as pessoas não sabiam sobre a sua pessoa, como você chegou e onde você quer chegar, o que é importante. Mas eu agradeço de coração por esse bate-papo, a gente vai fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do futebol paraibano, um pouco mais de Michele na OAB, representando a Paraíba lá em Brasília, e também de Michele Ramalho para que a gente no futuro, quando escuta Michele Ramalho, a gente saiba de onde ela veio e onde ela sempre quis chegar. Muito obrigado. Obrigada, Tava. 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 Tchau, tchau.